Ó Jesus, meu tesouro e meu amor, pelas ofensas que vos fiz, eu não mereceria mais poder-vos amar, mas, pelos vossos merecimentos, peço-vos que me façais digno de vosso puro amor. Amo-vos sobre todas as coisas e arrependo-me do fundo de meu coração de vos ter outrora desprezado e expulsado de minha alma. Agora eu vos amo mais do que a mim mesmo, eu vos amo com todo o meu coração, bondade infinita, eu vos amo e outra coisa não desejo se não amar-vos perfeitamente, nada temo se não ver-me afastado de vosso santo amor. Redentor meu, fazei-me conhecer o grande bem que sois e o amor que me tivestes para assim me obrigar a vos amar. Não permitais, meu Deus, que eu seja ingrato diante de tanta bondade. Chega de vos ofender, não quero mais vos abandonar. Os anos que me restam de vida, eu quero empregá-los em vos amar e agradar. Meu Jesus, meu amor, socorrei-me, ajudai um pecador que deseja vos amar e ser todo vosso. Ó Maria, minha esperança, o vosso filho vos ouve, pedi-lhe por mim e obtende-me a graça de amá-lo perfeitamente.